Fazer frio, que beleza! Nossa, mas tá frio, hein? Quando é que isso vai passar? Mas não gosta de frio? E agora deu de reclamar. Eu não adoro, eu não suporto. Eu vou ficar encapotado. Eu agora tô aqui, né? Sem uma blusa que eu tava usando. O cachecol no pescoço. Dói os dedos, dói os pés. Tem que pôr, meia grossa. Aí dá chulé. Rodrigo, subaqueira tá dando. Não, é porque banho ontem eu não tomei e hoje... Acho que eu vou dar um jaguané nele e não esquenta a água. É você que gosta de frio, né? Entra debaixo do chuveiro, mas não é na temperatura quente. Põe no morninho pra ver se dá uma... Uma esquentadinha nessa água aqui. Quase que cai cubo de gelo. Estamos nós de volta com o balanço geral. Vamos tocar até as 2h45. O frio, um dos principais assuntos. Se não o assunto dessa quarta-feira. Reportagem, aperta o dedo. Esfrega uma mão na outra pra ver se esquenta. Pelo amor de Deus, ó. Tremendo de frio. Estar atrasado é opcional. Já o frio... Muito frio. Muito frio mesmo. Como anunciado, ela chegou. A massa de ar polar fez despencar as temperaturas. A mínima durante a madrugada em Marília chegou a 4,9 graus, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A cobertura de nuvens evitou a geada, mas o sol não saiu, tornando o frio insuportável. Bom pra tomar café na padaria. Avenida Sampaio Vidal com a 9 de julho. Em outros dias, a calçada já estava lotada de gente indo para o trabalho. Mas ao contrário, olha só, está tudo vazio. Aqui é um dos locais mais frios da cidade de Marília. Embora a temperatura não tenha abaixado dos 3 graus, a sensação térmica bem aqui nesse ponto é próxima de zero. Essa sensação térmica está complicado. As primeiras horas da manhã devem ser com temperaturas bem baixas até pelo menos o final de semana. E as temperaturas devem estar em gradativa elevação de maneira bem suave, de modo que toda semana deve ser com baixas temperaturas. A Jaqueline trabalha no comércio. Ontem à noite, lavar a louça já foi um martírio. Foi difícil. A água estava bem gelada. Levantar cedo. Foi pior ainda. Apesar do frio, a Denise saiu logo cedo com a filha. A jovem procura emprego e não se intimidou. Quem precisa arrumar emprego tem que sair cedo, que faça frio ou que faça sol. Tomar banho e lavar a louça é um martírio, mas imagina quem precisa trabalhar numa motocicleta, como é o caso do seu Flávio. Ele é mototaxista. Os próximos dias serão bem difíceis. Vai terrível, hein? É, né? Tem que receber a galera, a luva, a touca. Mas mesmo assim... Sente frio ainda, velho. Quem aproveita é o comércio. Os pedidos de delivery não param. Com esse frio maravilhoso, né? Direto da pura massa. Café, caputino, pãozinho francês. Quentinho. Quentinho. Feito tudo na hora, preparado. E quer saber como é que começou a matéria? Eu e o parça, na padoca, tomando um café com misto e pão de queijo. Merecido, né? Uh, merecidíssimo.